O DIN Studio Man e a DIN Studio Family inauguram hoje as suas novas instalações aqui no Centro de Teixeira de Freitas. Estou muito feliz por mais uma conquista, mais um sonho realizado, graças a Deus, mais uma filial aqui no Centro de Teixeira e só tenho que agradecer a Deus, espero que seja muito feliz, muito gratificada, só tenho mesmo que agradecer a Deus, Ele que tem realizado tudo isso por nós e está tudo do jeitinho que a gente quis, está tudo do jeitinho que a gente pretendeu que ia ser, então assim, muito feliz, muito gratificada mesmo. O DIN Studio Man e a DIN Studio Family estão localizados na Travessa Precisa Isabel, próximo au Mundo Fest. A DIN Studio 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 Amém.